Acompanhada do maridão em um festival de música no Rio de Janeiro, ela estava com um olho no palco e o outro no celular pra saber do filho. Vale night e o filhote ficou em casa com quem? Ficou. A minha sogra foi pegar ele na creche, ele tá com a babá e tá tudo... Já recebi vídeo, já tá... Ficou toda hora como é que tá, o que ele tá fazendo, já mamou, já comeu, já dormiu. Ao TV Fama, ela revelou que a família ainda pode aumentar. O Joaquim é tranquilaço, sabe? Ele é... vai ser parceirão também. Vai ser filho único, viu? Ai, não sei. Pode ser, então. A gente pensa, né, em ter outro, em adotar, é uma coisa que a gente sempre tá conversando e vamos ver. Momentos antes, a rainha de bateria não gostou de ser questionada por um colunista sobre deixar o posto. Eu sou rainha do Salgueiro há 18 anos, estou rainha do Salgueiro há 18 anos. E até então é isso, sabe? Eu não sei por que as pessoas ficam, quando é que você vai sair? Quando é que você vai sair? Eu não sei, então, sabe? Quando tiver a hora, aí eu vou falar, gente, estou saindo. E beleza, as pessoas não precisam ficar falando, sabe, questionando isso, porque não existe isso. Todo ano falam isso, se não tem isso, não existe isso, aí todo ano falam isso. Por quê? Porque eu já tenho tantos anos no Salgueiro, porque eu já tô com tantos anos. Por que que falam isso? Se ninguém fala isso, sabe? Da escola não sai, de mim não sai. E quem que fala isso?